Fala pessoal, vamos fazer um update rápido aqui e passar onde está a liquidez do Bitcoin de acordo com os hitmaps e pools de liquidação da Highblock. Então não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta do conteúdo do canal, se inscreve e também ative as notificações e participe também do grupo Telegram, todos os links aqui abaixo na descrição, galera. Então o Bitcoin buscou a região dos 21 mil dólares, comentei para vocês aí nos últimos dias que seria bem provável disso aqui acontecer, tinha muita liquidez, foi exatamente onde ele bateu aqui pessoal, peguei um short aqui praticamente cirúrgico, incrível, parabéns aí para todo mundo que conseguiu pegar essas operações, eu fiz um long maravilhoso aqui também, um short que inverti a mão pessoal, cirurgicamente, assim, eu estou muito feliz de conseguir fazer esse tipo de coisa no mercado porque é algo extremamente complicado, é muito difícil e eu fico extremamente grato aí ao Highblock pelas ferramentas porque está me ajudando muito, fenomenal, não sei nem o que dizer para vocês. Então aí comente abaixo se você conseguiu fazer esse long, fazer esse short e onde você está esperando realizar essas operações, quero saber, quero a opinião de vocês também porque eu estou aqui avaliando ao mesmo tempo tudo isso. Então galera, eu estou aqui agora posicionado ainda num short aqui para o Bitcoin, Ethereum também, outras altcoins que deram pump aí, inclusive a Cardano também teve pump, a gente viu, mas não vou abordar essas altcoins aqui nesse vídeo de hoje e estou aqui agora buscando pontos para realizar esses shorts, essa aqui é a ideia. Então vou falar aqui, focar no Bitcoin nesse vídeo aqui de hoje. Então é o seguinte, aqui que eu estou de olho para o Bitcoin aqui agora, essas regiões aqui do CPR mensal que a gente já bateu aqui nessa primeira zona dos R$20.469,00, exatamente aqui no CPR mensal, nessa primeira linha central aqui. Estou de olho aqui agora, pessoal, até puxar o gráfico aqui de 4 horas para a gente poder tentar entender que nesse pump que a gente teve aqui, essas zonas de Fibonacci, então puxando aqui Fibonacci dessa região, aqui na minha opinião essa zona aqui até a região dos R$20.000 e R$20.100,00 aqui seria uma boa região para a gente avaliar, realizar esses shorts na minha opinião, tá bom? Porque a gente não sabe de fato o que aconteceu aqui no mercado, então o que eu estou esperando fazer aqui é, no caso, realizar parcialmente esses shorts aqui, pelo menos para cobrir um stop aí, tá? Caso eu vá tomar esse stop aqui, porque existe a possibilidade sim do Bitcoin subir e pegar ainda mais liquidez acima aí, tá bom? Eu acho que o open interest ainda está de certa forma elevada, a gente pode ver aqui que tem esse dump, pump aqui, fazer mais um pivô de alta, isso é possível sim de acontecer, tá bom? Então galera, vamos passar aqui rapidamente e mostrar para vocês sobre o spool de liquidação, também quero falar sobre o índice do dólar aqui rapidamente, né? Ah, só antes, antes disso, vamos baixar o tempo gráfico aqui e mostrar para vocês algo interessante. O Bitcoin pode estar querendo formar aqui também, galera, tá? Vamos botar o tempo gráfico de uma hora, aqui eu estou de olho na possível formação de talvez bandeira aqui de alta também, tá? Eu estou de olho aqui nesse ângulo que já não está formando tão bonito aqui, eu vou até apagar essa linha aqui, essa LTA aqui, porque a chance maior do Bitcoin acabar aqui testando regiões mais abaixo, eu vou estar de olho aqui nessa zona verde aqui, o Bitcoin testando essa zona verde, tá? Aqui é a região de Fibonacci, na minha opinião, com a linha central aqui, a gente pode ter uma boa zona para realizar, desde que a gente tenha aqui, então, bons sinais aqui, o sentimento apontando que está acontecendo liquidações, né? E também bastante venda a mercado, tá? Ontem eu comentei para vocês, inclusive, só um parêntese aqui rapidamente para vocês sobre isso, a gente teve muita liquidação aqui, pessoal, tá? E a maioria das liquidações foram da FTX, tá? Eu não sei o que aconteceu na FTX, mas a gente teve aqui, ó, centenas aqui de milhões de dólares em liquidações da FTX, eu, inclusive, fui lá no grupo TRDR perguntar se isso aqui é real, tá? E, inclusive, olhando aqui no Coin Glass também, a gente pode ver que essas liquidações foram reais, sim, de acordo com o Coin Glass também, não sei se a FTX está formando essas liquidações de forma correta, tá? Mas a gente teve aqui, ó, ontem para a FTX, galera, tá? Praticamente aqui, totalizando, eu tive que esquecer no mesmo dia, é, olha só, no dia 24 teve praticamente aqui 519 milhões de dólares de liquidações de shorts na FTX e no dia 25, né? Dia 25, é isso, correto? Dia 25? Não sei qual que é o tempo, qual que é o fuso horário disso aqui dessa ferramenta, mas está aqui dizendo que teve 517 milhões de dólares de liquidações de shorts na FTX, tá? Então, teve muita liquidação, tá? Então, assim, eu agora aqui para poder acompanhar, como a FTX está com números bem altos aqui, eu estou dando uma, eu estou tirando aqui temporariamente aqui a FTX para ver, para poder ver o gráfico, tá? Então, estou desabilitando a FTX aqui das liquidações e acompanhando aqui onde a gente vai ter liquidação dos longs para poder aqui, então, me, poder realizar essas, esses, parcialmente esses shorts aí para poder cobrir o stop e poder deixar a coisa andar, tá? É basicamente o que eu quero fazer aqui agora, poder garantir aqui meu, pelo menos aí o, né, pagar aqui o stop caso eu venha tomar, tá, galera? Então, na minha opinião, essa região dos 20 mil e 100 dólares, ele pode ser uma zona interessante, vou ficar de olho aqui nos indicadores de sentimento para ver se eu consigo, então, ter aqui, né, esses gatilhos para poder realizar esses shorts, tá, pessoal? Falando do XY aqui, a mesma coisa que eu estou vendo para o Bitcoin, tá, vamos acompanhar aqui agora porque ele rompeu esse triângulo aqui para baixo e a gente pode formar também aqui agora uma, um padrão aqui, uma cunha aqui, tá, nessa região, ele está pegando suporte aqui agora nessa LTB aqui, tá, então, tem que ver se a gente vai acabar formando uma cunhazinha, uma bandeira aqui, tá, de, de, não está bonita essa bandeira aqui, mas poderia formar uma bandeira, tá, uma cunhazinha desse tipo aqui e esse aqui é um padrão ainda que ainda existe chance de continuar, então, o pessoal já viu esse rompimento aqui desse fundo, né, já acha que, bom, agora já era, mas o DXY está mostrando força e pode sim formar um padrão de uma cunha aqui e acabar, isso tem risco de romper para cima, tá, galera? A SP500 aqui continua aqui agora tendo uma resistência nessas regiões de Fibo aqui já, próxima, buscou a região de 0.618, na minha opinião, tá, aqui desse topo aqui, fundo, buscou aqui, está, próxima região de 0.618, está tendo resistência aqui na região dos 50% de Fibonacci, tá, e tem que manter aqui esse suporte nessa zona aqui dos 3.800, tá, galera? Se a gente perder os 3.800, se a gente começar a cair forte, a gente pode, então, aí ter problemas para SP500, tá bom, galera? Então, vamos olhar aqui os pools de criação da, da, aqui da BitMEX também, da Binance, é só passar para vocês rapidamente aqui, não se esqueçam, pessoal, de participar, então, aqui do grupo do Telegram, vou deixar o link para vocês aqui abaixo na descrição, dá uma olhadinha nos links aqui, os importantes, tá, acho que o link está aqui, correto aqui embaixo, tem que até verificar, e também, lembrando que tem, quem tem experiência no mercado futuro, vou deixar o link das principais corretoras aqui, ó, galera, tá, Bybit, Bitget, Femex aqui também, para vocês conhecerem, a Bitget, a Bitget, estou começando a conhecer aqui agora, tá, para vocês criarem essa conta, não se esqueçam aí, só para quem tem experiência com mercado futuro, tá bom, tomem cuidado com a alavancagem, que é sempre perigoso aí, tá, a gente está, inclusive, conversando sobre isso aqui no grupo do Telegram, e deixa aquele like aqui no vídeo também, não se esqueça para apoiar aqui o canal. Então, vamos olhar, pessoal, aqui a BitMEX, o que a gente tem aqui para a BitMEX, esses são os pools de liquidação, já pegamos aqui essa zona aqui, ó, primeiro nível foi pego aqui já, né, essa região, esse nível aqui de liquidação dos longs, né, temos pools aqui formados de novo na região dos 21 mil dólares aqui na BitMEX, até a região dos 21.100, tá, e também aqui na região dos 21.500, na minha opinião, quem quiser aí shortar, estiver shortando, eu acho interessante botar um stop acima dessa zona aqui dos 21.500, que é uma região de bastante resistência, né, caso o Bitcoin volte aqui com uma divergência bearish aqui no RSI, de 4 horas ou 1 hora, eu vou ficar interessado em escalar mais meus shorts aqui nessa região, então tentar realizar aqui e caso o Bitcoin volte nessa região com uma divergência no RSI, eu vou estar buscando para escalar esses shorts aqui, tá, até a região dos 20.500 com o stop um pouquinho mais acima aí, essa aqui é a minha estratégia que eu estou pensando para o Bitcoin, lembrando que a gente tem também esses pools de criação aqui, ó, até a região 19.300, aqui abaixo, aqui são os valores, né, e temos também aqui até a região dos 17.500, tá, pessoal, mas eu gosto de olhar mais no curto prazo, esse aqui tem um peso mais forte na minha opinião, tá, olhando aqui o high block da Binance em 12 horas, a gente tem aqui liquidez, ó, dá um zoom só no curto prazo que a gente vê aqui agora, temos liquidez formando essa região aqui dos 21.000 e 20.080 dólares, né, conforme bem, bem confluente com também os pools de criação da BitMEX, e aqui nos 7 dias temos aqui também essa região aqui ainda, ó, dos 20.050, tem liquidez aqui ainda que o Bitcoin poderia voltar, dar um tapinha aqui em cima, tá, pra poder estopar a galera dos shorts, porque muita gente, o que acontece, o pessoal começa a ficar, começa a ficar um pouco, fica bearish aqui com o Bitcoin, bota seus stops aonde, galera, onde é que o pessoal tá botando stop? É aqui em cima, ó, no último topo, né, pra ver se a pessoa, a galera tá tentando surfar essa onda aqui, vê se pega esse short, mas a galera que bota stop aqui, ponto de liquidação aqui abaixo e entra muito pesado aqui na alavancagem, acaba sendo liquidado em regiões mais acima, tá, então isso aqui que tá mostrando aqui no high block nesse momento, tá, e temos aqui liquidez formando nessa zona aqui dos 23 mil dólares, que eu falei pra vocês ontem que acho um pouquinho difícil de pegar, e nessa região aqui abaixo, ó, bastante aqui até a região dos 18.500 dólares aqui de novo, que é um ponto de suporte importantíssimo que o Bitcoin não pode perder, tá, pessoal? Aqui no mês a gente pode dar uma olhada de novo aqui, ó, a região dos 15.400, aqui a região dos 17.500, e temos aqui até a zona aqui dos 21.500 pontos de liquidação, então acho que na minha opinião tem que estar o stop, quem tá interessado em shortar com o stop acima dos 21.500, acho que é uma boa estratégia, tá, mas realizando aí galera, porque como o mercado funciona em ondas, tendo liquidação agora dos longs, acho um bom, uma boa estratégia a gente realizar esses shorts aí, tá, e ir realizando eles aí pra poder escalar mais acima e poder cobrir aí nossos top loss, tá bom, pessoal? Então basicamente eu tenho pra vocês aí aí, no vídeo de hoje é isso, tá, um vídeo super rápido aqui, não vou complicar demais, mais tarde ou amanhã eu volto com um vídeo mais completo aí, deixo suas dúvidas aí também abaixo, qualquer pergunta e respondo vocês à medida do possível, tá bom? Então um abraço e a gente se vê em breve. E aí E aí E aí E aí E aí E aí